e salve internauta vamos começar hoje com biologia um vou fazer uma introdução citologia porque não citologia citologia gente é a parte da biologia que estuda as células a citologia estuda as células e a ação aqui ó é a unidade básica da vida de uma olhadinha nesta célula que coisa mais fofa olha o formato dessa aqui agora não aqui olha o formato dessa como tem formas diferentes você pode ter esse formato desse formato aqui tá vendo e desse formato aqui e de tantos outros formatos gente isso aqui ó é a unidade básica da vida pois é você já notou como os seres vivos são diferentes eu sou diferente de você graças a deus você é diferente de mim minha gatinha diferente de mim eu sou diferente da minha gatinha do meu gatinho enfim porque essa diferença porque essa diversidade gente olha a riqueza de formas e de espécies que povoam o planeta terra é inacreditável é notável que eu vou dizer afinal os seres vivos variam desde organismos microscópicos pequenininhos como as bactérias e alguns fungos até organismos de grandes dimensões como as sequoias as sequoias você já ouviu as sequoias as maiores árvores do mundo as sequoias pois é e as baleias azuis os maiores animais que já habitaram o planeta terra as baleias azuis bem além disso tais seres distribui-se nos mais diferentes diferentes ambientes desde os peixes que habitam zonas oceânicas profundas até as águias que voam em altitudes elevadas magnífico essa diversidade é magnífica e tem gente que questiona e não gosta da diversidade quer que todo mundo seja igualzinho ignorância ignorante você ignorante ignorar desconhecer bem apesar de toda essa diversidade todos os seres vivos todos os seres vivos são formados pela mesma unidade unidade biológica básica quem é a célula pois é é nessa unidade básica onde ocorre todas as funções biológicas essenciais como respiração reprodução e muitos outros processos aí e muitas outras funções biológicas no entanto no entanto quando se fala de célula a diversidade também é enorme porque existe células de diversas formas diversos formatos existem células capazes de realizar fotossíntese células especializadas em transmitir impulso nervoso que legal né gente que legal células com diferentes outros formatos ou seja globulares forma achatada formato de bastão células de diversos formatos células também que infectam outros seres vivos e causam doenças com as bactérias patogênicas tá vendo aqui o exemplo de bactéria patogênica aqui é infectar outros seres vivos e causam doenças portanto gente graças a importância fundamental das células dos seres vivos certo olha presta atenção nisso que eu vou falar agora graças a importância a importância fundamental das células dos seres vivos e a grande diversidade de tipos celulares surgiu um novo campo de estudo da biologia que é a cidade pois é nós entramos agora no mundo da citologia parte da biologia que estuda as células graças a essa grande diversidade de tipos de muitos e quando chegam ali na cidades de coisas de pessoas surgiram aí esse campo de estudo aí que é assim hoje um sistema do grego quito e aqui a kit os signifique trafixo grego né que significa a célula certo gente e logia 1 e ao sofixo que significa estudo logia esse me do né grande meu amor então a citologia é a ciência destinada a estudar as células, certo? A unidade básica da vida. Neste vídeo, né? Vai ser abordado, assim, os aspectos introdutórios da biologia celular, certo, gente? Como o desenvolvimento da teoria celular e os tipos de células, ok? Então eu volto depois! Tchau!